Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias, RCN Notícias. Bom dia pra você, bom dia, boa sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia doze de julho de dois mil e vinte e quatro, tá no ar mais uma edição do RCN Notícias, nessa nossa sexta feira, que amanheceu, não vou falar que amanheceu fria, mas também não amanheceu, é assim como uma sexta-feira, é como o nosso povo três-lagoense tá acostumado, né? O ar-condicionado tá ligado lá fora, mas tá gostoso o clima. Vamos aos destaques do programa de hoje, atleta de luta de braço conquista medalhas em campeonato, vamos saber dos cursos de capacitação abertos no Senac de Três Lagos. O governo analisa proposta de edital de sete milhões para fomento do esporte, economia, financiamento de veículos no primeiro semestre, tem a melhor marca desde dois mil e onze. Dez medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo programa Farmácia Popular. No setor policial, o repórter Alfredo Neto tem os destaques, os detalhes das últimas vinte e quatro horas. Aliás, vamos já acionar o nosso sentinela da notícia, o nosso querido Alfredo Neto nas ruas, antes dos destaques policiais. Quero saber como é que tá o clima aí fora, meu querido Alfredo, bom dia. Olá, Fernando, bom dia, bom dia a todos. Tá gostoso, tá agradável pra andar de moto um pouco, mas antes aí estava bem frio, mas agora deu aquela aquecida, o sol está saindo, está agradável o clima, pra quem vai fazer a caminhada ou está indo pro trabalho, tá agradável. E nos destaques policiais, vamos falar, Fernando, sobre o trânsito de Três Lagos, que continua fazendo as vítimas, trânsito caótico, daqui a pouco, acidentes que vão ser os destaques de hoje, aonde motociclista acabou sofrendo fratura exposta no pé após ser atropelada por um veículo e ainda uma mulher que acabou batendo contra um muro após perder o controle de uma moto na área central. Daqui a pouco, todos os detalhes. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. Pra você que nos acompanha pela TVCHD, canal 13.1, bom dia pra você, obrigado pela audiência. A você nos acompanhando pelas redes sociais, bom dia. Você, no 106.5 da Rádio Cultura, bom dia. Ainda a respeito do clima do tempo, Alfredo Neto já remangou a blusa ali pra você que tá ouvindo pelo rádio, então o clima tá agradável lá fora. Os destaques agora com Israel Espíndola. Bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. Nesta sexta-feira, vamos falar de cursos gratuitos de qualificação e capacitação oferecidos pelo Senac. Daqui a pouco, todos os detalhes. Obrigado, Israel Espíndola. O Israel que está apresentando o RCN Notícias durante as férias da Ana Cristina Santos, mas hoje, devido a um compromisso particular ali da família, o Israel está se ausentando desta bancada e Antônio Luiz e eu, Fernando Moraes, seguimos por aqui, seguindo com a notícia. Agora, Sidney, o Sidney Cardoso trazendo as informações pra gente. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. O INSS iniciou uma paralisação nas unidades em todo o Brasil. Já já eu trago todas as informações, como fica o atendimento aqui em Três Lagoas. Muito obrigado, agora os destaques com Emerson William. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Atleta de luta de braço, Cássio Felipe, conquista duas medalhas em campeonato sul-americano. Em instantes, você confere mais informações sobre este assunto. Muito bem, são alguns dos destaques do nosso RCN Notícias que está só começando. É, está só começando, a gente agradece a você que está nesse momento no seu carro, no deslocamento pro seu trabalho. É você que trabalhou durante toda a noite, está nos dando audiência, é no seu fone de ouvido, voltando aí, é das indústrias aqui, é de Três Lagoas e da nossa região, voltando pra sua casa, já trabalhou bastante, né? Bom dia pra você que está começando o expediente, bom dia pra você que está finalizando o expediente. Olha, sexta-feira tem mudança no tempo, tá bom? Depois do céu limpo ontem, quinta-feira, a previsão do tempo indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Aliás, ontem à noite o tempo mudou de uma hora pra outra, o tempo mudou e esfriou. Essa noite, teremos noite com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. No final de semana, pode preparar o casaco, porque vem frio aí, já separa aí o cobertor, porque o friozinho tá chegando, o inverno tá aí, meu amigo. Nessa sexta-feira, a temperatura mínima registrada foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus. Em Paranaíba, sol entre nuvens, a mínima pode ser de 17 e a máxima de 29 graus. Aparecida do tabuado, a terra dos 60 dias apaixonado, o céu fica nublado e registra a temperatura mínima de 18 e máxima de 28. Em inocência, o céu também fica nublado com mínima de 16 e máxima de 27. Em água clara, o cenário é o mesmo, a temperatura de 14 e a máxima de 24 graus. Antônio Luiz, a pergunta é, já tirou o casaco do guarda-roupa, os cobertores, o pullover ou não? Já, já. Eu acredito que o que impera agora pelas ruas da cidade é aquele cheiro de nafitalina, se não passou ainda um confort aí pra tirar, vou te dizer. Inclusive, o Fernando, nesta manhã estava, parecia que o dia seria quente, tá? Pelas quatro horas da manhã não estava tão frio assim. A temperatura também não mostra isso, 16 graus, mas a sensação térmica é de um friozinho, né? 16 graus agora, com umidade relativa do ar em 82% e abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, olha que bela imagem que o Alfredo está nos proporcionando aí da nossa lagoa. Que pintura, que pintura, imagens do Alfredo Neto e mais uma bela pintura do nosso criador nessa nossa manhã, 6 e 39 e de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, é chuvas de intensidade fraca a moderada para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul e queda moderada nas temperaturas. Aí a gente segue, né Totó, naquela montanha russa é do clima. A gente sai sem blusa e aí o tempo muda. E aí você sai de blusa, o tempo esquenta. Por aqui é sempre assim. É, então é melhor você levar aquela blusa a mais, nem que amarre na cintura, nem que guarda ali numa sacolinha, mas pelo menos você não vai passar frio. Belas imagens do nosso querido Alfredo Neto para você que nos acompanha pela TVCHD, canal 13.1 e também pelas redes sociais. Para você que está ouvindo pelo rádio, você já está acompanhando aí em tempo real essa nossa pintura do Criador nessa manhã no nosso cartão postal que é a Lagoa Maior aqui de Três Lagoas. E falando no Alfredo Neto, o Alfredo Neto vai se preparar para falar para a gente agora das ocorrências policiais. Gente, um carro ficou totalmente destruído após o incêndio causado por pane elétrica em veículo no Jardim Alvorada. Eu quero saber do Alfredo o seguinte, a gente vê na internet ocasionalmente, alguns, eu vou usar até um termo aqui, não é pejorativo, mas é um termo brincando até com essa situação, alguns amigos gambiarreiros fazem ali aquela gambiarra na parte elétrica do carro e acabam tendo alguns problemas ali. Foi esse o problema, meu querido Alfredo Neto? Qual foi o problema? O que aconteceu que esse carro teve uma pane elétrica e ficou destruído aqui em Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia, meu querido. Olá, bom dia, Fernando, bem-vindo, bom dia pra você, pro Antônio Luiz, pra todos que nos acompanham. O que tudo indica é que seja isso mesmo, Fernando, já que o carro era semi-novo, a vítima havia comprado o carro há alguns meses e o carro teria dado alguns problemas ali, que segundo ela, após levar o mecânico, teria sido apontado como se fosse a bobina do veículo, tivesse dado algum curto e teria passado por uma revisão na semana passada e ontem essa mulher estava retornando pra casa pela Avenida Jari Mercante, ali no bairro Jardim Alvorada, quando parou no cruzamento com a rua Coronel João Gonçalves de Oliveira para poder dar a passagem para os veículos que passam ali na Coronel João Gonçalves de Oliveira, que é preferencial até que funcione o semáforo que está instalado. Durante esse momento que ela aguardava o trânsito ser liberado para poder atravessar, ela sentiu um forte odor de álcool dentro do carro, temendo que houvesse algum vazamento, ela desligou a ignição do carro e nesse momento ela teria avistado aquele vapor que sai, que emana ali dos combustíveis que a gente vê, emanando ali aquela caloria, saindo do capu. Temendo que algo de pior acontecesse, a mulher acabou ali olhando pela pressa do capu e viu que fumaça estava saindo e começou a retirar os objetos de dentro do carro. Rapidamente o fogo tomou contra do veículo e os veículos que passavam pelo local foram desviando e os trabalhadores que estavam fazendo ali os acabamentos finais da jarim mercante que recentemente foi assaltada, prestaram socorro para a mulher, tentaram afastar esse carro ali do cruzamento, jogaram naquela calçada que fica ali aos fundos do Exército Brasileiro e um operador de máquina jogou terra com a concha para tentar abafar ali o oxigênio e extinguir o incêndio, mas não teve como. O fogo pegou rapidamente, tomou conta do veículo, o corpo de bombeiros foi chamado, duas viaturas do corpo de bombeiros foram ao local, mas apenas uma fez o combate por conta aí do carro já ter sido totalmente consumido pelas chamas. Foi feito a extinção das chamas ali, o rescaldo. Infelizmente o carro que não tinha seguros ficou aí o prejuízo para a vítima que ainda vai ter que pagar as parcelas desse financiamento a qual teve essa perda total desse veículo na tarde de ontem após essa frustração e que tudo indica, Fernando, é que seja mesmo uma pane elétrica, já que para ela o veículo é um veículo semi-novo, um veículo que foi recentemente comprado, adquirido, foi passado por uma revisão na aquisição, um veículo que não apontava ali nenhum tipo de irregularidades, então acredita que depois dessa manutenção possa ter ocasionado um vazamento desse combustível, uma mangueira colocada de forma errada, o que teria causado ali o vazamento desse combustível e causada essa ignição que ocasionou esse curto-circuito e esse fogo ontem à tarde ali no bairro Jardim Alvorada. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações e sempre fica a dica, se você está comprando um carro, um carro semi-novo, então vamos fazer ali uma uma cautelar, né? Nada melhor do que uma cautelar para você descobrir como é que está esse carro. Aparentemente, pelo que a gente vê, é um carro que estava teoricamente original. Nós vemos aí muitos carros, a primeira coisa que a pessoa faz é rebaixar o carro, né? Eu particularmente, Totó, nunca vi ninguém arrancando quatro, cinco dedos da canela para ficar mais baixinho. É verdade. Ou do fêmur, né? Mas aí pega o carro, deixa o carro lá embaixo, aí coloca tudo quanto é parafernália, entra lá na chupi, faz o carrinho na chupi e bota LED para aqui, coloca farol de não sei que lá para ali, vai alterando a originalidade do carro. Sim. Tem um porquê do carro é utilizar aqueles equipamentos ali, aqueles produtos e não aqueles outros, né, Totó? Exato. O engenheiro estudou aí, no mínimo seis anos para desenhar e colocar tudo aquilo, né? Como deve ser. E daí vai o cara que tem uma bela ideia no final de semana e acha, não, vou melhorar o carro. Não vai dar certo, não vai. É, não dá certo, não. Ainda falando sobre veículos, os financiamentos de veículos novos e usados das categorias leve, pesados e motos, totalizaram três milhões e quatrocentas mil unidades no primeiro semestre desse ano. Um aumento de vinte e três ponto oito por cento em em comparação com o mesmo período de dois mil e vinte e três. Foram cerca de seiscentas e cinquenta mil unidades financiadas a mais do que se verificou entre janeiro e junho do ano passado. As informações são da B3, a Bolsa de Valores, que opera o sistema nacional de gravames. De acordo com os registros de financiamento feitos pelo sistema bancário, o segmento de veículos comerciais e leves cresceu vinte e um por cento no primeiro semestre desse ano, em comparação ao primeiro semestre de dois mil e vinte e três. Os financiamentos de veículos pesados, caminhões para transportes de cargas, cresceram quinze ponto oito por cento e a categoria de motos foi a que registrou maior avanço, com a evolução de trinta e um ponto cinco por cento. Do total, três milhões e quatrocentas mil unidades foram financiadas, um milhão e duzentas mil corresponderam a financiamentos de veículos novos. O gerente de planejamento e inteligência de mercado da B3, Gustavo de Levera Ferro, disse que o resultado apurado no primeiro semestre desse ano, com o aumento dos financiamentos de veículos novos e usados, é o reflexo do aumento da concessão de crédito para este segmento por parte dos bancos. Melhoria da renda e maior disponibilidade de recursos para as linhas de financiamentos com garantia real, no caso, os próprios veículos, caminhões e motos. As taxas de juros oscilaram entre um ponto vinte e sete por cento e um ponto, um ponto noventa e um por cento ao mês, base de abril de dois mil e vinte e quatro. Olha, mudando de assunto, quem faz o uso de medicamentos para tratamento de algumas doenças como colesterol alto, por exemplo, agora vai ter o benefício da gratuidade na compra de alguns remédios. Notícia é bom, hein? A medida foi anunciada nesta semana pelo governo federal. Quem traz essa informação, quem amplia essa informação para a gente é o repórter Emerson William. O Ministério da Saúde anunciou a entrada de dez novos medicamentos na lista de gratuitos pelo programa Farmácia Popular. A medida já está valendo para todo o Brasil. Os remédios são utilizados para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Confira a lista. Agora são gratuitos o budesonida, carbidopa, cloridato de bencerazida, dipropionato de beclometassona, levodopa, maleato de timolol e o simvastatina. A pasta estima que com a nova medida, os consumidores devem economizar até R$ 400 na renda mensal. Com a atualização desta lista, o programa Farmácia Popular agora passa a oferecer 39 remédios de forma gratuita à população. Segundo o Ministério da Saúde, aqui em Três Lagoas, 13 unidades estão credenciadas para distribuir de forma gratuita estes remédios. As unidades credenciadas são sinalizadas com o banner do programa na entrada da farmácia ou drogaria. Ao todo, a Farmácia Popular tem uma listagem de 41 medicamentos e insumos, sendo que apenas dois são adquiridos mediante copagamento, como a DAPA glifosina e a fralda geriátrica. Para ter acesso, precisa ter em mãos a receita dentro da validade e documentos pessoais como RG e CPF. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comemorou a inclusão destes medicamentos no ano em que se celebra os 20 anos da criação do programa. Hoje nós temos capacidade para atender 96% da população brasileira com essa expansão. Credenciamos 536 novas farmácias em 388 novos municípios. E o senhor, a senhora que precisa de medicamentos, dessa gama de medicamentos aí, está comemorando a notícia, né? Até porque hoje em dia está tão difícil a gente fechar as contas. Sobra mês no nosso salário, o salário chega, já está todo comprometido e você que precisa lidar com essa compra de tantos medicamentos, então com certeza está comemorando essa notícia. A gente fica muito feliz em dar essa notícia para o senhor e para a senhora que tanto precisa, né? Então são mais medicamentos com gratuidade para a gente se cuidar e também cuidar daquelas pessoas que tanto fizeram pela nossa região, pela nossa cidade, Estado e Brasil. Olha, o governo de Mato Grosso do Sul, por meio do programa DecolMS, garante mais quatro importantes conexões nacionais a partir da capital. Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Seguro, na Bahia e Rio de Janeiro. Pois é, você que pretende viajar, você que intenciona viajar, teremos esses voos diários a partir de Campo Grande. Belo Horizonte, a capital mineira, Florianópolis, a capital de Santa Catarina, Porto Seguro, na Bahia e também Rio de Janeiro. Com isso, os viajantes terão mais oportunidades para explorar esses novos destinos. Entre os objetivos da política de incentivo à ampliação da malha aérea está o aumento do fluxo turístico para o Estado e seus destinos turísticos. O Estado mantém também o compromisso de parceria com a Gol Linhas Aéreas de operar sempre na alta temporada, junho, julho, dezembro e janeiro, com perspectiva de consolidação da conectividade. O programa DecolMS foi criado em 2017 pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul e garante a redução da alíquota do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre o combustível da aviação, facilitando a abertura de novos voos comerciais no Estado e a redução de passagens aéreas. Agora, um comentário 100% pessoal. Ainda está muito caro viajar a partir de Três Lagoas. Apenas um número, um voo para a cidade de São Paulo, essa semana eu estava verificando, para a data em que eu necessitava R$ 1.800 até São Paulo. Porém, este voo, partindo de Presidente Prudente para Vitória, no Espírito Santo, R$ 800. Ou seja, dois voos, duas pernas, Presidente Prudente e São Paulo, São Paulo-Vitória, por R$ 800. Agora, partindo de Três Lagoas, R$ 1.800. R$ 1.800. R$ 1.800. R$ 1.000 a mais, só para chegar até São Paulo. Então, nós precisamos entender o porquê que Três Lagoas está tão caro você viajar de avião. Todo mundo vai a Aracatuba, vai a Presidente Prudente, vai a Campo Grande, porque se torna muito mais barato. Então, tomara que o nosso querido programa da Ecole MS veja também com carinho o nosso querido aeroporto aqui de Três Lagoas. Mudando de assunto, pronto atendimento de convênios do hospital, auxiliadora, tem tudo o que você precisa. E agora, nosso querido amigo Antônio Luiz vai falar um pouquinho mais desse nosso convênio. É o convênio do Três Lagoense. Tomara que você não precise. Mas se você precisar, você tem com quem contar. É ou não é, Antônio Luiz? Isso mesmo, Fernando. É o pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora. É ali que você encontra tudo, mas tudo mesmo, para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos, clínicos, tem também especialistas e eles estão lá o dia inteiro, todos os dias. Tem ainda o Centro de Especialidades Médicas, que onde você encontra médicos especialistas, tem também uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, e tudo tem suporte completo deste hospital, que existe aí há mais de 105 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. A gente aproveita para abraçar, Totó, os nossos amigos lá do Hospital Auxiliadora, estão sempre assistindo a TVC, né? Ah, é verdade. É, sempre que a gente vai lá na Auxiliadora, a TVzinha está sintonizada ali no canal 13.1, então a gente aproveita para abraçar também, né? O pessoal que está ali na espera, está aguardando, está vendo essas beldades aqui pela manhã. Tomara que não fique mais doente. Mas está o pessoal da Auxiliadora lá que vai auxiliar você, com certeza. Aliás, a gente está precisando, aliás, você em especial está precisando trocar esse óculos aí, né? Porque beldades aí, você exagerou. Gastou a palavra beldade desse jeito, meu amigo, o que a gente vai falar de lindo agora então, hein? Vai ser difícil. É, a coisa está feia. Mas um abraço aí para você que está no Hospital Auxiliadora, a você que trabalha na área da saúde, aos nossos amigos que trabalham aí na área da saúde, os profissionais da saúde, não só do Hospital Auxiliadora, mas também das clínicas que já estão, o pessoal pula cedo, já está trabalhando, o pessoal dos postos de saúde, os médicos, enfermeiros, os seguranças, os profissionais da saúde que estão nesse momento acompanhando a gente aí na TV, no seu local de trabalho. Bom dia, você que está se deslocando para o seu local de trabalho. Bom dia para você. Olha, daqui a pouquinho, a gente vai falar com o pessoal do Aqualinda. É, meu amigo, esse parque temático, um dos maiores do Brasil, que é aqui do nosso ladinho, na nossa vizinha cidade de Andradina. É, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse parque maravilhoso, os destaques desse parque. Tem tanta gente que viaja tanto para ir para um parque temático. Agora nós temos do lado, no terreno de casa, no quintal de casa, nós temos agora o nosso Aqualinda. Aqualinda, aliás, se você ainda não conheceu, você precisa conhecer o Aqualinda, que, aliás, é parceiro aqui do Grupo RCN e participando aqui da TVCHD Canal 13.1, da Rádio Cultura 106.5. Nós temos sempre muitas promoções aqui em parceria com o Aqualinda e você corre o sério risco de ganhar ingressos para conhecer essa maravilha que é o Aqualinda, ganhar um Day Use, para curtir ele todo um dia, as delícias que o Aqualinda proporciona para você. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conversa com o pessoal do Aqualinda e daqui a pouquinho também, o Alfredo Neto vai falar sobre um acidente, um acidente que acabou causando uma fratura exposta no pé de uma mulher a ser atropelada por um carro no Interlagos. Será que esse carro estava certo? Será que ele estava em alta velocidade? Será que essa senhora, ela estava atravessando na faixa e não estava? Quem estava certo, quem não estava? Daqui a pouquinho, os detalhes aqui no RCN Notícias. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 992429679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RICN Notícias 7 horas 1 minuto, olha a hora, não vamos perder a hora. 7 horas 1 minuto. Está trabalhando já, então bom dia para você. Bom trabalho para você. Está em casa ainda, tomando aquele cafezinho, aquele cafezinho preto. Olha, faz assim, você toma o teu cafezinho daí, a gente toma o nosso cafezinho daqui e a gente segue por aqui até as 8 da manhã. Com informação, prestação de serviço aqui no nosso RCN Notícias. Alfredo Neto voltando com a gente. Quero saber do Alfredo Neto porque é o seguinte. Aconteceu mais um acidente aqui no nosso trânsito de Três Lagoas. Mas como tem acidentes na nossa cidade? Por onde a gente passa é acidente, gente. Às vezes um carro que acaba entrando numa casa é uma placa de trânsito caída porque um carro passou por ali e derrubou essa placa. O trânsito é cada vez mais rápido. Bicicletas elétricas que não respeitam a sinalização de trânsito. Pedestres que há dois, três passos da nossa faixa de pedestres fazem questão de atravessar no meio da rua. E sem falar nos milhares de motoristas que saem acelerando pela nossa cidade como se fosse uma pista de Fórmula 1. Então nosso trânsito precisa ser rediscutido. E meu querido, meu querido, minha querida que está nos dando carinho da audiência nesse momento aí no seu radinho, no seu carro. Vamos colocar essa mãozinha esquerda aí na seta. E vamos dar aquela setinha bonita que aí o nosso trânsito fica mais bonito. Alfredo Neto, conta pra gente sobre uma mulher que sofreu um acidente e acabou tendo uma fratura exposta no pé porque foi atropelada aqui no Interlagos. E nesse friozinho, uma fratura exposta, meu amigo Alfredo. Difícil, hein? E também vou te contar um negócio, hein? A internet aqui no nosso Mato Grosso do Sul está um caso de polícia. É 5G pra lá, 5G pra cá e aqui está chegando o meio G, né? Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto, assim que tivermos condições de voltar com o Alfredo Neto, a gente vai falar sobre esse acidente, esse grave acidente que aconteceu entre uma moto e um carro aqui no Interlagos. E infelizmente, quando tem uma moto envolvida, a coisa fica feia. Nada contra a moto. Moto é um veículo maravilhoso, econômico, mas infelizmente, quando acontece, a coisa não é bonita. Vamos mudar de assunto agora, Totó? Vamos pra um assunto leve, um assunto gostoso, um assunto maravilhoso, um assunto que é motivo de orgulho pra nossa região de Três Lagos. Vamos bater um papo agora com a Elaine, que é gerente geral aqui do Acolinda em Três Lagos, aliás, em Andradina. Mas vamos falar que é de Três Lagos, porque é logo ali, né? É logo ali, só tem castilho ali no meinho, mas é logo ali esse parque maravilhoso. É, Elaine, eu gostaria de saber um pouquinho mais, vamos contar pros nossos ouvintes a respeito do Acolinda. Vamos fingir que ninguém conhece o Acolinda, muito pelo contrário. Três Lagos já conhece o Acolinda. O Acolinda vem trazendo pessoas de todo o Brasil aqui pra nossa região, e Três Lagos também impactada com isso, através do turismo, pessoas que vêm até o Acolinda, depois vêm até Três Lagos visitar a nossa Cidade das Águas, mas bom dia pra você, e conta um pouquinho mais dessa maravilha do turismo, do entretenimento, do abraço em família, que é o Acolinda. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, e bom dia a todos os telespectadores aí do programa. O Acolinda é a nossa praia do interior paulista, é assim que a gente é reconhecido hoje. Nós temos hoje no parque uma visitação que, como você disse, vem de todo o Brasil, enfim, até de fora do Brasil a gente já tem visitantes. A gente dispõe hoje de uma estrutura que é muito agradável aos nossos visitantes, né? Não é incomum eu ouvir os visitantes, relato dos visitantes me dizendo que quando fecha os olhos na nossa praia tem a sensação de estar no Caribe, por exemplo. Que legal. Por conta das nossas águas claras, das nossas águas quentinhas, da nossa areia branquinha, né? Então isso é muito legal. E ter esse projeto turístico, né, nessa região, nessa Andradina e região, ela fomenta muito o turismo, né? Que antes não era reconhecido como destino aqui nessa ponta do estado de São Paulo, e hoje já vem despontando, né? Andradina hoje já é reconhecida, já tem o título de distrito turístico no estado. E agora a gente tem trabalhado bastante pra ser reconhecido como instância turística. Então o parque, ele vem fortalecer isso muito, né? Esse setor do turismo lá em Andradina e região, né? Embora aqui a gente tenha muitos atrativos turísticos ambientais, vamos dizer, nós somos cercados por uma bacia hidrográfica muito importante, mas o parque, ele traz uma estrutura de entretenimento muito importante também pra região. E o entretenimento, ele é uma indústria, né? A indústria do entretenimento é tantas pessoas que são envolvidas direta e indiretamente com o entretenimento. Mas voltando na fala sua a respeito das águas ali, da areia, nada contra, aliás, uma praia maravilhosa você andar pelo nosso litoral. Porém, o tratamento que é feito diariamente, o cuidado que existe com as águas, o cuidado com a areia, esse cuidado, ele acontece 24 horas, né? Sim. Nós temos protocolos importantes de monitoramento de qualidade de água e areia, que são supervisionados por profissionais extremamente capacitados e treinados, onde a gente faz análise não só fisico-química da água a cada duas horas, mas também análise microbiológica da água, né? Que nos garante a qualidade, não só sensorial, água quentinha toda hora, né? A gente monitora também as temperaturas da água para a gente garantir uma visitação agradável aos nossos visitantes. Por exemplo, agora no inverno a gente mantém a água a mais ou menos 35 graus. Que legal. Então, que dá uma sensação térmica bem gostosa aos visitantes e garante uma experiência positiva, né? Como também a gente faz análise da areia também, porque é importante a gente garantir essa qualidade dos nossos serviços prestados aos nossos visitantes. Que legal. Que maravilha. Ou seja, você não tem risco nenhum de ir para lá e sair com a micose, com o bichinho geográfico, né? Porque você está em um parque que é cuidado. Eles cuidam do Aqualinda para que você possa apenas cuidar da sua família e curtir a sua família. E se divertir. Falando em diversão, falando em entretenimento, voltando nessa seara do entretenimento, uma das atrações são os dinossauros, né? Sim. De quem veio essa ideia? Como que veio essa ideia? Essa inspiração e com certeza faz a felicidade da molecadinha também, né? Sim. Para falar um pouquinho do Parque dos Dinossauros, eu preciso falar um pouquinho do Parque Aquático. Como nasceu o Parque Aquático, né? Claro. A gente, o doutor Mário Celso, né? Que é dono do parque. Ele já esteve aqui nessa cadeira já por algumas vezes. Sim. Um dos maiores empreendedores do Brasil. Sim. E tem uma visão fantástica sobre negócios, né? O doutor Mário Celso, quando pensou em inaugurar o Aqualinda, ele buscou uma tematização do Parque Aquático. Então, nós somos o primeiro parque no Brasil tematizado, aquático tematizado. Nós temos um storytelling por trás do nosso parque. Então, não sei se você conhece... Sim, claro. Mas só para contextualizar para a nossa audiência, a gente é ouvido e assistido pelo rádio e pela TV, então são veículos democráticos, né? Então, vamos explicar o que é um storytelling para a nossa audiência. Ah, sim. O storytelling é a história por trás da criação do parque, né? Então, nós temos um livro que conta a história do Aqualinda. Então, é isso que é o storytelling, né? Falando da história, né? Nós temos um... Tínhamos um viajante, segundo a história, que estava vagando pelo espaço, teve uma pane na aeronave e ele cai no Aqualinda. E aí começa toda a história. Então, todo o nosso conteúdo, todo o nosso projeto de parque é baseado nessa história. Então, a gente brinca muito lá no parque que os nossos produtos, os nossos conteúdos são para encorpar a história do Antônio e seu amigo, que é o Au Au, não sei se você já viu, né? O cachorrinho. Então, nós temos o Antônio, que ele é o nosso astronauta. Inclusive, está no site, né? No site, é. E o cachorrinho, que é o seu fiel escudeiro. Então, para contextualizar, ele cai, né? Quando a aeronave cai, ela cai dentro de uma floresta, cujo qual tem alguns animais, que são os dinossauros, e depois, ele andando pelas areias, ele chega na praia do vulcão, que é onde a gente tem o vulcão, e ali começa toda a temática do parque, né? O que leva os nossos visitantes a criar no imaginário deles, principalmente as crianças, grandes experiências, enfim. E daí nasceu o Parque dos Nossauros. Por quê? Porque aí a gente identificou não só uma oportunidade de negócio, né? Pensando em storytelling, né? Pensando na história do parque, mas também diversificar a atratividade do parque, que deixa de ser um parque somente aquático e proporcionar a experiência de um parque seco, né? Por exemplo, essa semana nós tivemos dias de frio, de chuva em Andradina, não sei como foi aqui, e aí a gente teve essa migração das crianças para o parque seco, né? Hoje, no Parque dos Dinossauros, nós temos 22 atrações, 22 réplicas de dinossauros animadas. Nós temos uma tirolesa de 140 metros, que é uma novidade, inclusive, lá na região de Andradina, onde o visitante sobrevoa entre as árvores as réplicas dos dinossauros. Então, a experiência que ele tem é uma coisa, sim, fascinante. Exatamente. Eu já saltei algumas vezes e posso garantir que é uma delícia, sim. É uma experiência bem legal você estar sobrevoando a floresta e vendo por cima os dinossauros, né? Que ficam se mexendo e com todo aquele contexto de som. É uma experiência fascinante, que agrada não só as crianças como também os adultos, né? Pois é, muitas das vezes os adultos até dão a desculpa de levar as crianças para curtir o nosso Aquelinda aqui na nossa vizinha Andradina. Aliás, você falando a respeito do Aquelinda, eu me lembrava do Dr. Mário Celso aqui, dando entrevista para o nosso querido amigo André Milton, que está sempre acompanhando a gente. E ele falava que ele foi até a Disney, ele foi lá ver onde o Walt Disney, ele desenhou pela primeira vez o Mickey e ele se inspirou naquilo. Ou seja, o Aquelinda é muito mais do que simplesmente um parque aquático. Tem toda uma história, tem toda uma vida, tem toda uma vivência, uma experiência de empreendedorismo, de toda uma vida entregue ali no nosso querido parque Aquelinda. Elane, para finalizar, como é que a gente faz para conhecer o Aquelinda? Quais as redes sociais do Aquelinda? Esse empreendimento que fomenta o turismo, esse empreendimento que une a família, esse empreendimento que traz pessoas de todo o Brasil e também do mundo até a nossa querida cidade de Andradina. Atendimento, também com certeza vocês têm ali todo um atendimento inclusivo para pessoas que necessitam ali da questão da inclusão, pessoas que são cadeirantes, pessoas que são surdas, tem todo esse atendimento, essa inclusão ali no parque. Como é que faz para conhecer o Aquelinda, site, redes sociais? Conta para a gente. O Aquelinda, nós estamos no mês de férias, com isso a gente está operando hoje de quarta a domingo, das 10 às 18 horas. Inclusive o Parque dos Dinossauros, então os dois parques, tanto aquático e dinossauros, operando nesse horário. A gente está lá em Andradina, nas margens da Rondon, bem fácil de encontrar. Deixa eu só, me perdoe, mas deixa eu só te corrigir. Estamos ali. Ali, ali. Não é lá. Ali. É do ladinho, né? Pois é, ali. Ali, depois do Rio. Depois do Rio, né? É isso aí, passou a ponte, Andradinho. É, é isso aí. E estamos lá com as nossas redes sociais e nossa equipe de atendimento disponível para venda de passaporte, para conhecer o parque. Nós temos hoje, inclusive, você mencionou e eu queria enfatizar a questão da inclusão do parque, né? Nós temos uma equipe treinada a atender pessoas, principalmente, e a gente tem recebido uma visitação importante dessas pessoas portadoras do espectro autista. Nós temos uma sala, hoje, específica, desenhada para atender esse tipo de criança, né? Que, às vezes, desorganiza, né? Durante a visita no parque, porque tem muitos estímulos sensoriais, né? E essa sala, a criança pode ir, a família pode ir, ficar ali, até a criança acalmar, reorganizar e depois voltar para a experiência do parque. Hoje, nós temos a equipe capacitada, inclusive, para atendimento em libras, né? Que é bem legal. A gente identificou essa necessidade aí ao longo desses dois anos e a gente capacitou a nossa equipe para fazer esse tipo de atendimento, né? Então, nós estamos lá com águas quentinhas, esperando todo mundo agora nas férias de julho. Acabamos de inaugurar uma praia de 3 mil metros, a Praia dos Moais, não sei se você já viu. Que legal. Uma praia que ela é guardada, né? Nós temos os guardiões, que são algumas réplicas dos Moais, bem legal, assim. Um ofurô de 600 metros quadrados dentro dessa praia. Então, assim, nós estamos agora, né? Em fase de desenvolvimento de alguns outros projetos que a gente estava, desde o início do ano, executando. Para o segundo semestre agora, a gente tem uma grande expectativa, que é a inauguração da nossa montanha russa aquática, que, por sinal, já está com o seu percurso em quadros de sua totalidade montado. Então, a gente, se Deus quiser, até o final do ano, a gente deve estar entrando em operação com essa nova atração. Então, assim, temos grandes novidades, temos algumas novidades que eu ainda não posso... Segredos. Segredos ainda, é. Mas a montanha russa aquática certamente será uma grande atratividade aí para o segundo semestre. Que legal, Elayne. Obrigado por sair logo cedo e vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho mais do Aqualinda para a gente vender o Aqualinda para você que ainda não conhece o Aqualinda. Com certeza, depois dessa fala da Elayne aqui nos nossos estúdios, você vai querer conhecer o Aqualinda. e aproveitar também agora as férias, né? Se a gente for parar para pensar aqui, para você, sei lá, ir para a praia, você tem que primeiro consertar o carro, fazer uma revisão do carro, aí você coloca o carro na estrada, o carro está sem seguro, e aí fica caro, e aí está de... Andragina é logo aqui, o Aqualinda está lindo esperando você, como a Elayne disse, de quarta a domingo. Mas e segunda e terça? Segunda e terça o pessoal está lá cuidando de toda a manutenção do parque para poder atender você ali de quarta em diante. Então, Elayne, obrigado por participar do nosso RCN Notícias e os microfones do RCN Notícias, do Grupo RCN, da Band FM, Cultura FM, da TVCHD e dos nossos 13 veículos de comunicação estão sempre à disposição sua e do Aqualinda. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês e todos os seus espectadores. E venham, vamos para o Aqualinda, como você disse, é logo ali, está te esperando, o parque está te esperando com águas quentinhas, cristalinas, e para quem não quiser ficar na praia, você pode conhecer o Parque dos Dinossauros que já está em operação e está sendo um grande sucesso. As crianças ficam malucas quando chegam lá e vê aquele monte de dinossauro se mexendo, emitindo aqueles sons, é bem interessante, é a experiência do visitante. Que legal. Muito obrigado, Elayne, participando aqui do nosso RCN Notícias. nessa nossa sexta-feira, Totó, vamos para o intervalo. E eu já estou já me imaginando ali, né, pezinho na água, água quentinha. Abraçando dinossauros. ouvindo ali o som dos dinossauros, né, tomando aquela, aquele refrigerante, né, aquele refrigerante ali na beira da água nessa sexta-feira. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho voltamos com o Alfredo Neto e as informações do setor policial. RCN Notícias. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidrobox. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupa ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats. 98442-4443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Made Forro, valorizando o seu ambiente. sequência do nosso noticiário. Bom dia para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. São 7 horas e 25 minutos. 7h25. Voltamos às ruas de Três Lagoas para falar com o Alfredo Neto sobre esse acidente envolvendo uma mulher que fraturou o pé a ser atropelada por um carro em Três Lagoas. Foi um carro e uma moto. É isso, Alfredo? Bom dia. Olá, bom dia novamente. Fernando, isso mesmo foi um carro e uma moto. O carro Ford Fiesta que estava na rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos, acabou não respeitando a sinalização de pari. O carro que era conduzido por uma pessoa de 49 anos acabou atravessando o pari, batendo na moto que fazia o trajeto bairro Lapa para o Interlagos e era conduzida essa moto por uma moça de 19 anos. Com a colisão, a moto foi arrastada por aproximadamente 12 metros e a pilota da moto, a jovem de 19 anos, acabou sofrendo uma fratura grave em um dos pés, acabou tendo uma fratura exposta, várias escoriações. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado no local. A unidade de suporte avançado foi até o acidente para poder prestar os socorros a essa vítima que foi levada consciente e orientada para um hospital particular aonde ela é conveniada e foi recebida para o atendimento médico. A polícia militar foi até o local, os agentes de trânsito também foram até o local porque estavam ali nas proximidades fazendo o monitoramento de uma escola municipal e esses agentes fizeram ali o primeiro atendimento até que a polícia militar chegasse e ouvisse a mulher que conduzia o carro que causou o acidente. Para os policiais, a pessoa admitiu que teria atravessado a preferencial que não teria visto a motocicleta, coletido contra a motocicleta causando essa lesão e permaneceu no local prestando todos os esclarecimentos se comprometendo a auxiliar a família e a vítima no que for preciso. Infelizmente, Fernando, acidentes como esses são constantes em transagosto por muitos dos condutores não respeitarem a preferencial e invadirem a preferencial e acabar causando esses tipos de acidentes. Felizmente, a vítima não teve ferimentos mais graves do que os já sofridos e vai ter uma recuperação um pouco dolorosa, mas, felizmente, essa colisão poderia ter sido muito mais grave por conta dessa cinemática a qual a gente pode acompanhar nas imagens do acidente. Logo, pouco mais, à tarde, por volta de 15 horas, Fernando, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na área central, na rua Monir Tomé, no cruzamento com a João Carrato, onde uma motociclista acabou perdendo o controle, subindo na calçada e batendo contra o muro. Para a polícia, a condutora da moto contou que estaria pela rua João Carrato quando, no cruzamento com a rua Dr. Monir Tomé, acabou perdendo o controle, subindo na calçada e batendo contra o muro de uma residência. Ela sofreu algumas escoriações, o SAMU foi chamado e socorreu a vítima para o hospital Alvorada, onde um motociclista teria colidido contra um carro e sofrido uma fratura e levado para o hospital auxiliadora. Infelizmente, Três Agoas tem um registro de três até sete acidentes diários causando vítimas que são levadas para a UPA, hospital auxiliadora, onde recebe os atendimentos médicos. Infelizmente, Fernando, é um número que vem alarmando as autoridades por conta da falta de atenção dos motoristas que acabam utilizando as vias, já que a maioria das vias onde são registrados esses acidentes são vias bem sinalizadas, vias bem amplas onde a visibilidade não tem ali comprometimento. Infelizmente, o avanço de preferencial ou simplesmente o excesso de velocidade acabam sendo os maiores fatores desses acidentes que são registrados entre as agôas que têm 128 mil habitantes, praticamente 130 mil. Se formos colocar na ponta do papel o número de habitantes pelos números de acidentes no comparativo de 100 mil habitantes, no Mato Grosso Sul, Tras Lagoas está competindo e às vezes até liderando a própria capital no ranking de acidentes por 100 mil habitantes. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. Daqui a pouquinho o Alfredo volta. Só para você, meu amigo, minha amiga, o senhor ou a senhora que está acompanhando neste momento, o semestre já conta com 745 acidentes e 5 mortes no trânsito aqui em Três Lagoas. Essa quantidade já é maior se comparada ao primeiro semestre de 2023. Então, duas coisas que a gente chama o senhor ou a senhora à atenção. Então, primeiro, é logicamente tomar todo cuidado. Como o Alfredo bem disse, sempre em vias muito bem sinalizadas. A gente vê até nas imagens para você que nos acompanha pela TVCHD e pelas redes sociais a placa de pare gigantesca ali no enquadramento. A pessoa não viu a placa de pare e acabou cruzando e pegou esta pessoa que, nesse momento, está ali com muitas dores, está com o pé, é fraturado, uma fratura exposta. Agora, o segundo recado é para você que se envolveu em um acidente. em 90% dos casos de um acidente, alguém está errado. Não é em todos os casos, mas alguém está errado. E se você, meu amigo, você, minha amiga, está errado, está errada, é mão na consciência e mão no bolso. Vamos arcar com o que você acabou se envolvendo ali. Por exemplo, essa pessoa que está com o pé fraturado, ela vai precisar de uma cadeira de rodas, ela vai precisar de uma muleta, ela vai precisar de medicamentos todos os dias, ela vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. Não sabemos se o carro tinha seguro, se não tinha, se essa pessoa tinha plano de saúde, se não tinha. Então, para essas 745 pessoas que cometeram, foram os infratores nesses acidentes, a gente chama isso à atenção. Coloque a mão na consciência e coloque a mão no bolso também, porque, infelizmente, o pior já aconteceu, então, bora arcar com isso aí, arcar com essa situação. A gente segue falando sobre trânsito, mas agora vamos falar sobre pedágio. Vamos lá para Campo Grande, porque o Matheus Adriano tem informações a respeito de uma iniciativa pública para tentar barrar o aumento do custo do pedágio. É isso, meu querido Matheus. Bom dia para você, direto de Campo Grande, como é que está o clima? Estou vendo você de blusa? Está frio, meu querido? Bom dia, Fernando, bom dia a toda nossa audiência. Aqui está bem frio, talvez seja o dia mais frio dessa semana. Ontem a temperatura tinha subido um pouquinho, chegado até os 28 graus, hoje já caiu de novo, agora está fazendo 10 graus. A máxima para hoje é 22, vai esquentar um pouquinho, mas aqui está bem gelado. Fernando, eu vi que vocês estavam comentando sobre os acidentes, eu queria complementar um pouquinho, porque a situação aqui na capital também é bastante complicada, já foram mais de 6.500 acidentes esse ano, mais de 30 pessoas morreram, e se a gente pegar só esse mês de julho, e a gente está no 12º dia do mês, 3 pessoas já morreram, 3 motociclistas, então uma situação bastante complicada que atinge Campo Grande, atinge Três Lagoas e todo o estado, né? É, realmente, realmente, não só em Três Lagoas, como em todo o estado, o trânsito está caótico, e eu citava há pouco, meu querido Matheus Adriano, é para a nossa audiência que nos acompanha através do rádio, acompanhando a Rádio Cultura, para botar a mãozinha na seta, né? Vamos dar essa setinha bonitinha aí, porque é costume do sul matogrossense, não só aqui em Três Lagoas, como em Campo Grande também, é do nada, o carro entra na sua frente ali, cadê a setinha, né? Mas, ô, ô, Matheus, eu quero saber a respeito dessa ação que está acontecendo, aí me conta mais, é contra a MSV, é isso? É isso, Fernando. Os deputados estaduais do Mato Grosso do Sul pretendem ingressar com uma ação civil pública contra a concessionária que administra a BR-163 aqui no estado. O objetivo é suspender o reajuste tarifário cobrado pelo uso da rodovia que corta o estado de norte a sul. Essa proposta foi apresentada essa semana na Assembleia Legislativa pelo presidente da Comissão de Acompanhamento do Processo de Revisitação ou Repactuação do Contrato de Concessão da BR-163, que é o deputado Júnior Mock. Segundo ele, essa ação civil pública tem como objetivo proteger interesses difusos ou coletivos responsabilizando quem comete danos contra os bens tutelados. Há cerca de um mês, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, autorizou um reajuste de 3% na tarifa de pedágio cobrada aqui no estado. Para veículos de passeio, esse valor varia entre R$ 6,20 e R$ 9,40. Motocicletas pagam metade desse valor. Já para caminhonetes, os custos variam entre R$ 9,30 e R$ 14,10. Para os veículos com nove eixos, esse valor vai de R$ 55,80 até R$ 84,60. Entre as reivindicações dessa ação civil, também está a análise do contrato para definir se a concessão será mantida ou não para a CCRMS VIA. Ao todo, a empresa administra uma extensão de 845 km de estrada na BR-163, cruzando todo o Mato Grosso do Sul, desde Sonora até Mundo Novo. A rodovia passa por 21 municípios, entre eles Campo Grande. Essa já é uma discussão antiga, né, Fernando? A rodovia já deveria estar totalmente duplicada, infelizmente, isso não ocorreu. Frequentemente, a gente vê aí acidentes, pessoas pagando com a vida. Nesse final de semana mesmo, aconteceram acidentes com mortes em Rio Plilhante, quatro jovens perderam a vida em um desses acidentes. A gente espera, então, que sejam tomadas as providências necessárias para que a BR-163 possa se tornar uma BR mais segura, né, Fernando? Pois é, sem dúvidas, é tudo que a gente deseja, tudo que a gente mais quer. Obrigado, meu querido Matheus Adriano, direto de Campo Grande, nosso Gustavo Lima, né, o cabelinho sempre arrumadinho, a barbinha sempre bem feita ali, é, o cara sempre se cuidando lá. Obrigado, meu querido, dá um abraço aí em toda a nossa equipe da CBN Campo Grande, bom trabalho para vocês nessa sexta-feira e nesse fim de semana aí. Abraço! A Secretaria de Estado da Cidadania, junto à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, lança para toda a população o primeiro questionário de interesse para cursos de capacitação dentro do projeto Empregabilidade Inclusiva para Pessoas com Deficiência no Mato Grosso do Sul. O lançamento oficial ocorreu no último dia 4 de julho durante o Colóquio Conexão Inclusiva, realizado no auditório do Bioparque Pantanal e na ocasião estiveram reunidas pessoas com deficiência, gestores, empresários e instituições para discutir a importância da inclusão e combater o capacitismo no mercado de trabalho. O projeto, construído em parceria com a Semadesc e a Funtrab no programa MS Qualifica, vai capacitar e orientar as pessoas com deficiência para inseri-las no âmbito profissional. Mas para isso acontecer, o primeiro passo é coletar informações sobre experiências, desafios, interesses, habilidades e expectativas das pessoas com deficiência no estado de Mato Grosso do Sul. Toda pessoa com deficiência que reside no MS pode preencher o questionário online. As respostas vão subsidiar estratégias mais eficazes de inclusão, além de traçar diretrizes para ofertas de cursos de capacitação em áreas com potencial de emprego alinhados com as necessidades do mercado e o interesse das pessoas com deficiência. São 29 perguntas que vão delinear o perfil das pessoas com deficiência no estado e revelar marcadores sociais. Para responder ao questionário, basta acessar o site do governo de Mato Grosso do Sul, gov.br.ms Então, nosso recado a você que tem algum familiar com deficiência que auxilie essa pessoa nesse preenchimento. Dependendo da deficiência, é muito fácil, muito simples acessar o site e fazer a inscrição. Mas no caso de algumas pessoas, em especial as pessoas cegas, exige uma atenção maior ali porque, infelizmente, os navegadores ainda não são tão inclusivos assim. Então, é que você auxilie esse familiar ou esse amigo. Agora, vamos falar de cursos de capacitação e qualificação e o melhor, cursos gratuitos. Que beleza, hein? O Israel Espíndola traz as informações direto do Senac. Que muitos sabem que a Costa Leste está vivendo um bom momento na geração de empregos com as indústrias que estão chegando, com a reativação da UFN3. O que poucos sabem é que o comércio também acaba absorvendo este bom momento e contratando. Diante deste cenário que o Senac oferece o programa Senac de gratuidade, são cursos gratuitos. E é sobre este assunto que eu vou conversar com o gerente do Senac aqui de Três Lagos, Ivan Muge. Antes de revelar quais cursos são, vamos explicar para a população esse bom momento vindo indústrias e acaba aquecendo também o comércio. Pois é, como você disse, com a vinda das grandes indústrias, como a gente tem as maiores de celuose hoje aqui, tem uma brinda em Ribas e o Par também que a gente também está atendendo, a procura de pessoa mais qualificada, capacitada é cada vez maior. As outras empresas que vêm atender essas indústrias também precisam de mão de obra qualificada. O Senac que com mais de 74 anos de experiência vem trazendo a qualificação. Em alguns casos a gente tem turmas que a gente abre em agenda que a gente tem a estratégia para poder fechar a turma também utilizando o nosso programa Senac da Atuidade que é o PSG. E outros cursos que a gente tem uma programação para estar trazendo nos próximos meses, não tenho relação aqui pronta ainda, mas a gente já tem a previsão de uma turma para iniciar agora, que inclusive é aquele tipo de curso que a gente chama de geração de renda. A pessoa depois de formada, dois meses de curso, ela já consegue oferir renda trabalhando como MEI ou como autônomo fazendo atendimento em loco na sua residência da forma que ela achar melhor. É claro que o Senac tem essas frentes, essa escola e também acaba oferecendo curso de qualificação e capacitação para que as pessoas possam também trabalhar nessas indústrias. Com certeza, com certeza. A gente tem previsão agora de abertura de mais três turmas de técnicos de enfermagem para rodar mais um técnico de floresta que vai ser no Vespertino. A gente tem uma turma rodando no período noturno, a gente vai abrir uma turma no Vespertino. Essa provavelmente deve existir algumas vagas que devem ser gratuitas, mas é mais para o final da captação e outros cursos que a gente tem planejado. Muito pensando nesse novo momento. Com a pandemia que a gente já tinha passado, mas despertou uma necessidade de uso de tecnologia. Então, a gente está trazendo alguns cursos também, futuramente, de lógica de Scrum, da liderança ágil, para trazer esse conhecimento. E a gente quer realmente trabalhar com o pessoal que não tem condições financeiras de repente de pagar um curso. O Senac vai trazer esses cursos mais para frente, a partir do mês de setembro e em diante. Mas agora, para esse mês, a gente já tem um curso programado para iniciar, que é o Manicure e Pedicure. Então, as pessoas que têm a vocação, que gostam, e de repente querem se especializar, se tornar um profissional realmente capacitado, venham procurar a gente no nosso site, tem o endereço, cursos gratuitos, Manicure e Pedicure. Começa dia 22 de setembro agora. Então, faz o curso, depois que fez o curso, ele pode já começar a atuar. Ou em casa, ou atendendo os clientes e pode também abrir o seu MEI. Aí procura o SEBRAE para isso. Mas ela já consegue oferir renda com o conhecimento que ela adquiriu e coloca em prática. Agora, Ivan, o SENAC tem essa preocupação de estar conversando com o SEBRAE, com a Casa do Trabalhador e até mesmo com as indústrias, ou seja, o aluno vem para o SENAC e já sabe que é aquilo que já consegue ter essa interlocução com esses polos? Nós iniciamos agora, no mês passado, a rede de talento SENAC. Então, todo aluno que faz o curso com carga horária acima de 20 horas, ele tem a condição de se cadastrar nesse ambiente virtual nosso, coloca lá o seu currículo, as empresas já estão inserindo, por exemplo, a gente já tem demanda hoje para o açougueiro, registrado no nosso arrependimento. Eu não tenho como oferecer porque eu não tenho cozinha pedagógica, mas a gente está trabalhando agora com a Casa do Trabalhador. Então, através da FONTRAB, uma parceria que a gente fechou, uma proposta cooperativa, as demandas que tem de mão de obra para a Casa do Trabalhador, que eles não conseguem achar a gente com facilidade, estão vindo para a gente, a gente está oferecendo o curso e qualificando. O governo está bancando para poder qualificar essas pessoas. Qualificadas com essa necessidade de mão de obra já registrada na Casa do Trabalhador, ele faz o encaminhamento. Além de lá, eu também posso fazer encaminhamento para a nossa rede de talentos aqui. Então, são vários cursos que a gente está trabalhando. Agora tem uma leva, acho que mais de oito cursos que estão pedindo. Inclusive, o de açougueiro faz parte deles. A gente fez um de técnicas de corte de carne na assistência social recentemente. Então, outros cursos vão chegando. Se a pessoa, de repente, tem interesse em alguma capacitação, pode procurar a gente para a gente poder colocar na nossa visão, uma programação futura. Pode procurar a Casa do Trabalhador e, de repente, ele pode fazer a solicitação, a Fundrabe aprova e a gente opera esse curso aqui em 3 de agosto. Ou seja, a palavra hoje é qualificação e capacitação. Qualificação e capacitação, com certeza. Acho que a todo momento, né, Israel? As pessoas precisam estar qualificadas para poder merecer as melhores vagas, os melhores salários e isso é contínuo. E não é só se formar. Tem que procurar vários outros cursos para estar se precisando, porque a coisa está muito rápida. O que você sabe, hoje, amanhã, já é passado. Então, você tem que estar atento ao mercado. O sinal é que tem essa preocupação. Então, as nossas pessoas estão acompanhando o mercado de trabalho. A gente trabalha com nova tecnologia, temos impressora 3D, óculos de realidade virtual para trazer a tecnologia também. Então, no formato de trabalho que era antigamente não serve mais. Hoje eu preciso pensar novas soluções para ter novos resultados. E a nossa unidade, a nossa equipe está preparada para isso. Agora, vamos falar desses cursos gratuitos. É realmente para atender essa demanda? Com certeza. Também, né? Como tem várias pessoas que querem estar prontas para o mercado e às vezes não tem a capacitação, a gente tem esse programa para a gente poder ajudar as pessoas a se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente vai capacitar essas pessoas, profissionalizá-las e depois a gente quer fazer esse encaminhamento. Com a parceria com a Fundrabe, a Casa do Salvador já está fazendo esses encaminhamentos. A gente também tem esse canal, que é o Ambiente Virtual Rede de Talento Senac, que a gente faz o encaminhamento. As empresas que quiseram também podem cadastrar as suas demandas nessa rede e a gente faz o encaminhamento. Eu posso ter os alunos já formados ou em preparação para poder fazer parte do processo. Você já falou do curso de manicure e pedicure, mas outros cursos gratuitos já estão sendo planejados para o Senac? Estamos pensando já fazendo a formulação para o próximo mês. Acho que depois a gente podia fazer um outro momento que eu tenho essa relação para eu depassar. E, além disso, tem várias outras sumas que a gente tem aberto aqui para poder estar oferecendo nos próximos meses até o final do ano. A gente já abriu a parte comercial, agora a gente está pensando em estratégia para que não tenha concorrência uma coisa com a outra e olhando para as demandas. Então, hoje, o que a gente tem, na verdade, é o manicure e pedicure. Tivemos, recentemente, o técnico de enfermagem que está lá no edital ainda, mas a turma já está formada. Futuramente, a gente deve ter mais vagas também do técnico de enfermagem pelo edital. Só peço que acompanhe o nosso site. Tá certo, Ivan. Obrigado pelas informações. Então, está aí. Então, o Senac sempre oferecendo cursos gratuitos de técnico de enfermagem. Já fechou. O pessoal já está, inclusive, já formando. Manicure e pedicure ainda está aberto. E vale lembrar também que aqui no Senac já ofertou também esse curso de técnico florestal. Ou seja, fique atento ao site do Senac para novas oportunidades de qualificação, claro, capacitação. Volto aos estúdios. Olha, as vendas do comércio cresceram 1,2% em relação a maio com abril, o que representa o quinto mês seguido de alta, fazendo o setor alcançar o maior volume da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ou IBGE, iniciada em janeiro de 2000. Até então, o recorde era de abril. Com os resultados da pesquisa mensal do comércio divulgada ontem, quinta-feira, o setor acumula expansão de 5,6% em 2024 e 3,4% nos últimos 12 meses. Cinco das oito atividades pesquisadas ficaram no campo positivo em maio. A principal influência positiva veio de hiper e supermercados que tiveram aumento nas vendas de 0,7%, marcando o segundo mês seguido de alta. Esse segundo responde, perdão, esse segmento responde por mais de 54,7% do volume de vendas do comércio. Meu amigo Antônio Luiz falando em vendas, falando em varejo, falando em comércio, vamos falar de uma promoção. E que promoção? Todo mundo participando, meu amigo Totó, meu amigo Antônio Luiz. Pois é, tá todo mundo participando, é a promoção Casa dos Sonhos. Você não tá participando ainda? Tá faltando, então. E é muito fácil você participar, é só comprar nas empresas que são parceiras da promoção, preenche o cupom virtual e é muito fácil. Terminou a compra, ali tá o QR Code no caixa, você usa o seu celular, preenche o cupom virtual e vai concorrer a chaves que podem abrir essa casa, Casa dos Sonhos, uma casa completa com os móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, tem internet, tem energia solar, tá tudo ali pra você, ou seja, é a casa, realmente, a casa dos sonhos. E você pode participar dessa forma, comprando nas empresas parceiras dessa promoção, muito fácil preencher o QR Code ali, o seu cupom virtual. Promoção, Casa dos Sonhos, é mais uma do Grupo RCN, juntos a gente faz a diferença, né, Fernando? Pois é, Totói, vale lembrar que são clientes parceiros, empresas parceiras que têm produtos que a gente compra no nosso dia a dia. Por exemplo, você tem pet aí, você tem gato ou cachorro, ou tem os dois, ah, tem papagaio e periquito, tem pet shops, é, tem empresas ali que vendem a raçãozinha do pet. O que você está precisando hoje? Você que está dirigindo nesse momento aí, olha, olho no trânsito aí, olha a seta, olha aí o ponteirinho do combustível, está precisando abastecer, né? Então, temos também postos de combustíveis, é, você que está construindo, está reformando, temos empresas ali que vendem desde a fundação até o acabamento. Então, nós temos várias empresas, vários segmentos da nossa sociedade, estão ali abraçando o Grupo RCN nessa causa, até porque é uma casa e é o sonho de todo brasileiro ter a sua casa própria, o seu cantinho para chamar de seu. Vamos falar com o Alfredo Neto? Vamos ver se o Alfredo Neto tem condições de entrar ao vivo? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto entra ao vivo direto da casa do trabalhador com as vagas de emprego na nossa sexta-feira. Até porque, meu amigo, sexta-feira é dia de cestar, mas é dia também de voltar para o mercado de trabalho. Daqui a pouquinho. RCN Notícias Apoio Clínica Velami Real Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das Mães Dos Pais Das Crianças Dos Namorados Natal Nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Wats 992429679 Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Faltando seis minutos para as oito da manhã Seis para as oito Bom dia para você Obrigado pelo seu carinho pela sua audiência Hoje é sexta-feira é dia de você também voltar para o mercado de trabalho ou de repente você passou a semana inteira e com um perrengue no trabalho De repente está pensando em trocar de emprego Alfredo Neto com as vagas disponíveis da Agência do Trabalhador aqui em Três Lagos É com você meu querido É Fernando não é porque sexta-feira que o pessoal vai destampar uma já vai acender a churrasqueira porque não está fácil para ninguém não tem gente que precisa trabalhar para poder adquirir isso Vou conversar aqui com o Gia Bom dia Gia Vai falar um pouquinho dessas vagas de emprego porque tem aqueles que já estão empregados mas tem os que precisam necessitam voltar ao mercado de trabalho e a Casa Trabalhador está com algumas vagas disponíveis para aqueles que estão à procura do emprego Bom dia a todos que estão ligadinhos no RCN é isso mesmo fechando aí a semana final de semana com chave de ouro nós estamos aí com 134 oportunidades para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho lembrando o nosso atendimento das 7 da manhã até às 17 horas e não fechamos para horário de almoço nós temos aí para vendedor de comércio varejista técnico mecânico em ar-condicionado servente de obras repositor em supermercados operador de pá-carregadeira também operador de caixa temos vagas para hoje eletricista de instalações de veículos automotores mecânico de autos em geral mecânico de manutenção de máquinas em geral mecânico de refrigeração motorista de caminhão guincho pesado com MUC lembrando é importante que você venha à casa do trabalhador passe aí pelo atendimento presencial porque é importante para você destacar as vagas no painel de vagas atualizado a todos os momentos lembrando e tem também que há uma vaga de operador de caixa que está com uma boa quantidade de oportunidades exatamente por isso eu sempre digo é importante que você venha à casa do trabalhador passe pelo atendimento presencial para que você possa ter maiores informações e maior oportunidade de agregar ao mercado de trabalho em Três Lagoas e toda a região Jean horário e endereço 7 da manhã até às 17 horas e não fechamos para horário de almoço e lembrando tem muitas novidades aí durante este mês vale a pena você procurar a nossa equipe e ter mais informações então para você que está querendo se recolocar no mercado de trabalho apesar de ser sexta-feira não é desculpa para aqueles que estão à procura de emprego pode vir na casa do trabalhador que você vai ser bem atendido e é claro que tem várias vagas para você que quer se recolocar no mercado de trabalho Fernando obrigado meu querido Alfredo Neto obrigado ao Jean também pelas informações direto da agência do trabalhador aqui em Três Lagoas então a gente costuma dizer que Três Lagoas é o polo das oportunidades é um celeiro de oportunidades para você se recolocar no mercado de trabalho em Três Lagoas só não trabalha quem não quer porque vagas existem todo momento temos vagas disponíveis aqui em Três Lagoas temos cursos de capacitação gratuitos sendo disponibilizados sem falar nas incontáveis oportunidades também dos nossos parceiros do segmento da educação aqui em Três Lagoas não resta mais tempo para nada apenas agradecer a sua audiência dá tempo ainda vamos ouvir então o Emerson William a respeito do nosso do nosso atleta Três Lagoense o Cássio Felipe que desembarcou no Peru para disputar o torneio de luta de braço o atleta de luta de braço o Cássio Felipe que nós mostramos anteriormente que ele estava pretendendo disputar o campeonato sul-americano no Peru conseguiu se fazer presente no torneio e trouxe duas medalhas aqui para Três Lagoas eu estou aqui com ele agora e nós vamos falar sobre como que foi participar desse torneio Cássio foi difícil como é que foi a sensação também de conseguir mais duas medalhas aqui para Três Lagoas e para o Brasil foi difícil sim eu consegui ir para o campeonato foi bem competitivo bastante seleções a seleção peruana os atletas de alto nível é um campeonato internacional o primeiro que eu fui e consegui trazer a medalha de segundo e terceiro lugar para Três Lagoas consegui representar o Brasil Três Lagoas o Mato Grosso do Sul fui para um campeonato de alto nível internacional muitos atletas muito difícil a categoria muito difícil e graças a Deus consegui pegar o pódio mesmo assim muito difícil mas você conseguiu duas medalhas o que mostra então que você estava preparado é eu me preparei bastante poderia ter me preparado mais né para ter sido campeão mas eu consegui ser vice terceiro então para mim já essa conquista assim no primeiro campeonato internacional que eu fui já está muito bom eu agradeço até todo mundo que me ajudou teve bastante gente que me ajudou meus patrocinadores aí minha família eu agradeço a todo mundo e eu consegui para o campeonato e eu trouxe as medalhas nesse campeonato caso você fosse classificado o que você conseguiu você seria convocado para o mundial né Cássio? isso isso mesmo eu fui convocado para o mundial que ia ser na Moldóvia porém como é o mês que vem já está muito em cima da hora esse campeonato ele vai ser um pouco difícil de eu estar participando mas apesar de não participar desse campeonato você pretende disputar o campeonato latino-americano no ano que vem isso mesmo? é isso mesmo é o Pan-Americano um campeonato que vai acontecer na Argentina em Buenos Aires que é no julho do ano que vem né e eu estou pretendendo ir vou me preparar cada vez mais para chegar lá e com certeza ser campeão então você tem mais um ano aí de muito preparo muita disposição física para chegar lá e trazer mais medalhas para a gente é isso mesmo eu vou me preparar cada vez mais vou estar representando Três Lagoas novamente no ano que vem e com certeza eu vou ser campeão sim com certeza Cássio parabéns pela sua vitória e continue trazendo mais medalhas e mais orgulho aqui para Três Lagoas e todo o Brasil é isso aí gente apostar no esporte aqui de Três Lagoas vale a pena vocês viram aí que o Cássio conseguiu trazer mais outras duas medalhas uma de prata e uma de bronze nesse esporte que é a luta de braço que é tão tradicional aqui de Três Lagoas então vale a pena acompanhar esses garotos que são aí craques neste esporte aqui no município eu volto com vocês aos estúdios é e esse ano esse ano eu não vou competir na luta de braço esse ano eu não vou poder ponto final na RC Notícias obrigado Totó pela companhia obrigado a você pela sua audiência na sequência a Larissa Dandara na Cultura FM e a programação da TVCHD lembrando que às 11 da manhã pela TVCHD canal 13.1 mais informações mais notícias no TVC Agora um fim de semana incrível e juízo Apoio Clínica Velami Hair Agide seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias RCN Notícias